Música Oi rapaziada, sou o Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Tito Sovika E também ative as notificações, sim rapaziada, o que nós vamos falar aqui brevemente? Gente, The Dark, sim gente, a história do Jonas, que vive viajando o tempo, é que nem o Flash né? Arrebentando toda a linha do tempo, e a gente descobre referente que ele não é o único errado na história, certo? Muita loucura velho, para quem não viu as duas temporadas, por favor assistam, se vocês quiserem um review da primeira e da segunda temporada, eu farei Tá, mas eu vou falar especificamente da terceira temporada que saiu agora, sim gente, como a gente já sabe, a linha temporal foi arrebentada na primeira e na segunda parte da série Sim, aparecendo até uma Marta de um outro tempo, de um outro mundo, e sim gente, nós temos um terceiro mundo, chamado Triqueta né, a junção dos três E nós temos aquela loucura, o bem e o mal, podemos chamar assim, mas não exatamente o bem e o mal, seria o lado claro e o lado da escuridão, certo? O branco e o preto, como eles falam também, Adão e Eva, sim gente, Adão e Eva, tem relações diferentes a isso nessa série impecável, incrível O hype dela tá com 8.8, eu acho que merece muito mais que 8.8 hein, mas é incrível velho, ela estreou ontem na Netflix, já tá disponível, já assisti tudinho, tudinho E gente, cada coisa reveladora, sim, muita coisa reveladora na série, eu tô tentando dar o mínimo possível de spoiler dentro do vídeo, beleza? Pra que vocês possam chegar lá e se deleitar, né? Mas muita coisa, eu vou colocar da seguinte maneira, vamos colocar assim, não importa se você coloca, se coloca numa linha, numa parte do tempo, de uma forma Aí você troca a pessoa ou troca a situação, ainda vai continuar acontecendo a mesma coisa, por quê? Porque é uma linha, um ciclo, um ciclo infinito, e gente, vocês não vão acreditar qual foi o ponto exato, qual foi o ponto exato dessa história Quem foi que ocasionou? Certo, bicho? Nossa, velho, o Tannhaus, velho, um spoiler, pronto, o Tannhaus, velho Se não fosse pelo Tannhaus, querer salvar a família dele, que morreu na linha do tempo da Terra original, não existia Jonas e nem a Marta Sim, e vocês vão ver o porquê também na série, velho, é incrível, fora de série, você se surpreende, se assusta, na verdade não é um susto A pessoa, tipo, ela vai ficar pensando, juntando as lacunas, caraca, mano, Mikkel, Mikael, Hannah, a Cláudia, velho Cada personagem tem o seu montante dentro dessa história, certo? Eu estou feliz pra caramba, e essa série é uma das melhores possíveis dentro da Netflix, tá bom? Se vocês quiserem, peçam um review, façam o review da primeira e da segunda temporada, e também fazem um review completo da terceira, tá? Fiquem tranquilos, tá? Isso só foi pra demonstrar a vontade de querer assistir uma série tão boa quanto essa, né? É isso aí, celular com a pró e venha beber na taverna, se eu sou vim com o quê? Ah! 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 Ah!